Essa cidade é mais que concreto e rua, Aqui tem uma alma que é minha e tua, É forte e guerreira, sensível e corajosa, Minha Porto Alegre, mulheral, valorosa, É a capital de cada gaúcho, Viver aqui é um sonho, um orgulho, Por isso eu sei que dá, por isso eu quero mais, Canta junto comigo, porque junto é que se faz, Chegou a hora que a gente esperou, Levanta Porto Alegre, que o sol já levantou, Tem uma nova ideia e uma energia no ar, Que soma nossa força pra gente ligar, Manu, Manu, Manuela, Chegou a inovação, chegou a hora dela, Manu, Manu, Manuela, Chegou a igualdade, chegou a hora dela, Chegou a hora da gente ir junto, Tá mais do que na hora, de mudar de assunto, Mexer na saúde, segurança, educação, Se o problema não muda, muda então a solução, Monter as obras da Copa, tudo andando na boa, Usar o coração pra cuidar das pessoas, Manu, Manu, Manuela, Chegou a esperança, chegou a hora dela, Manu, Manu, Manuela, Chegou a nossa hora, chegou a hora dela, Manu, Manu, Manuela, Chegou a esperança, chegou a hora dela, Manu, Manu, Manuela, Chegou a nossa hora, chegou a hora dela, Manu, Manu, Manuela, Chegou a nossa hora, chegou a hora dela, Manu, Manu, Manuela, Agora é meia cinco, prefeita Manuela